Chegamos aqui em Varanese, olha a loucura que é, olha esse centrão Uma loucura, uma loucura, olha como é que está aqui para atravessar a rua Saindo, saindo, vamos de bom Vem aqui, olha o toque toque, olha o toque toque Saindo, saindo, e não entra nem Saindo, 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 olha o toque toque Saindo, saindo, olha o toque Saindo, saindo, olha o toque Saindo,ша, o toque, outra, tare Saindo, olha o toque Saindo,relamos, a percebo Saindo, seja,íamos de bom Amém. Estamos aqui então direto de Varanaj, cidade da Índia, vamos pegar os testemunhos, elas são umas palhaças, mas eu quero testemunhos delas aqui, é pá e bola, não teve combinação, o que você está achando de Varanaj? Maravilhoso, tomamos iogurte natural, coalhada, cocô mole, tudo maravilhoso. Tá tranquilo? Raquel, quem está da cidade, experiência da cidade? Louca, incêndio, nunca vi nada igual, barulho, gente, vaca, bode, comida, buzina, buzina de novo, é uma experiência, todo mundo tem que viver uma vez na vida, eu acho. Interessante, e corpos queimados, a gente vê o ritual deles aqui, corpos sendo queimados durante o dia, porque eles jogam as cinzas no rio, certo? Pra purificar a alma, é uma história interessante essa cidade, essa cidade aqui é uma das mais antigas da Índia e a mais espiritual, mais sagrada. É a fase do chefão, né? Sobreviveu a Varanaj e sobreviveu geral. Aí você está pronto pra tudo, está pronto pra Índia. A loucura que é a Varanaj. Calor. Quase 40 graus. Carro. Maca passando no meio da rua, uma loucura. Aqui na cidade de Varanaj tem os gatos, né? São as escadarias. Como é a época de monções agora, a gente não consegue ver as escadarias e o ritual deles queimarem os corpos acaba sendo em cima de umas pedras. A família tem que comprar madeira, aí eles fazem uma cama de madeira e aí normalmente o filho da pessoa que morre bem raspa o cabelo, se banha no rio e aí depois disso faz todo um ritual, agradece e aí ateia fogo, o corpo queima por quase 3 horas e depois de 3 horas eles jogam as cinzas no rio. A situação aqui de um dos gatos, na época de monções choveu bastante. Olha galera, vem aqui nada pra se purificar, é uma água sagrada do Rio Grande. Mais um gato aqui nas beiras do Rio Grande, olha isso aqui, chovendo, falta chuva, sol, época de monções. Eles vêm pra cá mostrar o alfanatismo e óbvio que são águas sagradas, eles vêm pra se purificar. E olha isso aqui. Pô, choveu pra caramba, tá tudo alagado aqui, olha a galera jogando ali bolinha. Um jogando a bolinha pro outro, indo pra cima, pra baixo, olha isso. Olha essa aí, olha que beleza. Indiana, no caminho das índias. Música Amém. Amém.